Bob Marley sempre será lembrado como um dos maiores cantores do reggae. Conhecido também por levar a seu público muitas mensagens impactantes, o que muita gente não sabe é que ele vivia de uma forma bem tranquila e desapegada de bens materiais. Podemos dizer que Robert Nesta Marley sabia bem como aproveitar os momentos da vida. No mundo de hoje onde tudo é muito rápido, o sucesso precisa ser imediato, o resultado é para agora, e os sonhos são para ontem. Saber valorizar a vida está sendo cada vez mais difícil. Se você também vê, e sente as coisas dessa maneira, e se pensa em mudar a forma como tem vivido, reunimos aqui alguns ensinamentos que Marley tanto enfatizava. Mas antes, curta, e se inscreva em nosso canal, e ative o sininho para ser lembrado sempre que um novo vídeo for postado. Se Deus criou as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas, por que amamos as coisas e usamos as pessoas? Em uma geração onde os bens materiais possuem mais valor do que a vida de muitas pessoas, onde estão os verdadeiros amigos que esperamos ter? Seja humilde, pois até o sol com toda sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar em sua hora. A humildade é algo que transforma uma pessoa onde quer que ela vá. Isso não é sinônimo de pobreza, mas sim de valor à vida. Ser humilde é passar adiante o seu respeito para com o outro, em troca de nada. Ideal seria que todas as pessoas soubessem amar o tanto que sabem fingir. Onde está o amor? Esse é o sentimento que está sobre todos os sentimentos. Viver em busca do amor te torna mais forte em relação à humanidade. Te faz ser vivo. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Ser uma pessoa agradável é se tornar uma pessoa amável. A melhor coisa que existe é saber que pessoas nos esperam e que sentem a nossa falta. Ser tolerado não é a mesma coisa que ser amado. Eu sinto falta das pessoas que eu tinha há um tempo atrás, não das pessoas nas quais elas se tornaram. Nunca deixe o tempo acabar com os seus grandes momentos. Sempre saiba valorizar cada pessoa que você tem hoje ao seu lado, pois o tempo passa, as coisas mudam, pessoas se mudam, se vão, e você nunca sabe quando a saudade baterá em sua porta. Todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão. Tudo que me desejar de negativo baterá no peito e voltará para você em forma de amor e paz. Pensar em dar o troco é igual a se igualar a quem tem maldades transbordando do peito. Isso pode lhe matar por dentro. Até quando não der, dê amor. O universo vai agir de todas as formas para te retribuir o bem que tens feito. É preciso amar sem medida. Mas também é preciso medir o amor a quem tem dado. Reconheça o valor dos seus sentimentos, não os desperdice. É preciso valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, nossos vizinhos. Você nunca saberá quanto uma pessoa é incrível, se não a conhecer. Às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa e descobrimos que grandes mesmo eram os sonhos e as pessoas pequenas demais para torná-los reais. Talvez as pessoas não me decepcionem. Talvez o problema seja eu, que espero muito delas. Espere o mínimo das pessoas. Assim, sempre que ganhar o básico estará sendo surpreendido pelo que não esperava. E quando receber o muito, então estará sendo surpreendido de forma positiva e não se decepcionando. Não ganhe o mundo e perca sua alma. Sabedoria é melhor que prata e ouro. Não faça do seu viver uma busca infindável pelo dinheiro. Valorize os bons momentos todos os dias, nas coisas mais simples aos momentos mais cotidianos. Eles dizem que o sol brilha para todos, mas para algumas pessoas no mundo ele nunca brilha. O que seria de nós sem os momentos de gratidão? Valorizar as coisas pequenas da vida é o mesmo que viver como se não houvesse outra chance. Uma pessoa que sabe valorizar o nascer e o pôr do sol, nunca será uma pessoa infeliz, se cuidar em agradecer por isso todos os dias. É preciso que as diferenças não diminuam a amizade e que a amizade não diminua as diferenças. Ter amigos é algo que se constrói a cada dia, é uma relação que precisa ser moldada diariamente, mas jamais queira que os outros sejam como você quer. Nossas vidas são definidas por momentos, principalmente aqueles que nos pegam de surpresa. Talvez as pessoas não me decepcionem. Talvez o problema seja eu, que espero muito delas. Esperamos que você tenha gostado das citações feitas por Bob Marley. E se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir, se inscrever e acompanhar nosso canal. Comente abaixo sua opinião sobre a vida. Queremos conhecê-la e compartilhá-la com outras pessoas. Aproveite também para conferir algumas promoções de nossos parceiros logo abaixo. Tem bastante coisa legal que pode te interessar. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus os abençoe imensamente, hoje e sempre. Obrigado pela companhia.